Olá, vamos começar o nosso programa de hoje, essa live. Eu quero transmitir algum conteúdo mais reflexível. Como metafísica, eu venho sempre trazendo a relação que nós estabelecemos com o mundo, com o ambiente. E desta vez eu quero compreender, eu quero passar a você, refletir um pouco sobre todo esse processo da pandemia, esse recolhimento, essa fase de isolamento, para essa transição toda, que a gente sabe que é uma grande transição planetária, sem dúvida alguma, da própria humanidade, da experiência de vida nossa. E isso já foi muito bem levantado, profetizado, a gente pega diferentes filosofias e religiões, sempre colocando esse momento de transição necessária e importante para a humanidade. Se pegarmos lá atrás, Jesus já falava da separação do joio e do trigo. O esoterismo falava do planeta cinza, planeta sombra, que iria se aproximar da Terra, como um chupão de alma levaria esses seres para outros orbes, orbes que estariam em fase de evolução, de desenvolvimento, menos avançado do que a própria Terra. O kardecismo coloca que o planeta passará de prova e expiação para a regeneração. Então veja só quantas transições apontadas por diferentes atmosferas. A vida espiritual coloca que os lados mais sombrios do extrafísico, as áreas de umbral, até esvaziaram, porque é como se aqueles seres reencarnassem com uma chance de se colocarem em outra direção, de adotar uma outra conduta. São as mudanças todas que a gente vê acontecendo. Elas começaram mais ou menos em, sei lá, 2000, um pouco antes, e vão mais para frente ainda. E aí nós vemos o mundo realmente quase que inflamado, não posso dizer talvez um caos, uma coisa muito mais acentuada, muito mais intensa. E esse burburio todo energético, espiritual, vibracional, também ocasiona questões, eu diria, mais, vamos dizer, questões também mais sociais, de convivência. Por exemplo, nós vivemos vários presságios de guerra, de conflito direto. Nós tínhamos antes do Covid os refugiados, nós tínhamos a Coreia do Norte querendo realmente produzir um boom, um escândalo, ou criar um empate. Aí entramos com a Covid. Esse vírus vem, esse vírus se propaga, se alastra tanto, até que com um nível de mortalidade nem tão alto quanto uma rapidez na propagação e uma dificuldade de contenção desses contágios. Antes nós tivemos ali um ebola que veio de uma maneira muito mais, eu diria, alarmante, mais letal, aí foi controlado. Então nós olhamos que o mundo passa por transições sociais, individuais também. Os nossos conflitos internos, o nosso egoísmo, a nossa dependência dos outros, quantos fatores estão aí em alta. E entramos na pandemia, vieram aí as crises internas. Os templos religiosos se fecharam, que os tempos colocam que não podem estar atendendo ou dando assistência ou acendendo a luz das pessoas. E a espiritualidade sempre coloca que já plantaram essa lucidez, a luz já foi acesa em cada um para que cada um agora cultive elas. Mas em vez de cultivarmos a luz, cultivamos a supressão mais pesada, negativa, como um escafandro do negativismo, do horror, do desespero, que leva à depressão, leva às angústias, leva a todo um quadro de, eu diria, ansiedade. Então você vê, é um processo um pouco pesado, um pouco tenso e denso também. Tenso porque é delicado, alarmante e denso também, porque é uma esfera vibracional bem pesada. Mais do que nunca é necessário você se colocar num plano de leveza. Ou seja, fluir levemente, encarar com leveza, não propagar a negatividade. Gente, tome muito cuidado com o que você propaga, porque às vezes tem um núcleo, uma origem nociva. É preferível você esmiuçar, checar, confirmar, porque assim, dá pra gente ser a estação terminal do negativismo. Mas se a gente não se der conta, a gente vai tão no piloto automático, compartilhar, 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 porque hoje nós lemos assim, né? A gente lê somente as manchetes, isso é bom, compartilha, isso é bom, compartilha. A gente não reflete, a gente não sente aquela mensagem, a gente não avalia o que aquilo vai repercutir nos outros, né? Afinal de contas, estamos falando de risco de morte pras pessoas que estão lidando com o risco de morte em sua casa. Não é um tema bem-vindo pra ela nesse momento, porque a realidade já tá doída demais. É realmente, seriam coisas mais leves, amistosas. Falamos, por exemplo, do caos social pra quem está numa condição financeira, econômica, muito complicada, e aí apregoamos ali aquele horror das situações terríveis, que vão assolar, que estão na iminência de acontecer. Quer dizer, se você sentir bem, isso não é mensagem pra ser passada pra aquela pessoa naquele momento de vida dela. Se você sair disso tudo e estabelecer uma conexão mais, vamos dizer, espiritual, mais suave, você vai sentir, olha, isso daqui diz respeito àquela pessoa, é isso que essa pessoa precisa saber. E não uma compulsão, né? Compartilha, 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 o máximo de pessoas sabendo, o máximo de pessoas vendo. Não. Então, assim, nós não mudamos tanto. A gente olha pro processo, não houve grandes transformações. E também o ciclo, a gente vê que ele não tá fechado, redondinho. Não. Lembra-se antes do Covid-19, que veio em 2019, já propagou em 2020, paramos em março e aí tivemos todo esse isolamento social. O que tava acontecendo? Os refugiados, eminência de guerras, conflitos bastante intenso, aí veio a Covid, que propagou, nós já conhecemos o histórico dela, porque sentimos na pele e ainda estamos nos prevenindo dela. Estamos saindo, já tem algumas que tá mais ameno, brando, não dá pra relaxar ainda os cuidados? Claro que não, mas já não é aquela questão tão alarmante, tão exagerada, quanto estava sendo no começo. Só que assim, as pessoas parecem que não mudaram tanto. E eu pergunto a você, essa reclusão toda, esse isolamento, te mudou no quê? Você já parou e pensou? No que você mudou? Nós mais nos adaptamos do que transformamos. Ah, você se adaptou a fazer compra à distância, ok? Você se adaptou a usar máscara, ok? Você se adaptou a criar uma certa distância das pessoas, ok? Tudo adaptação. E transformação real? Nós vemos ainda um nível de egoísmo muito forte. As pessoas só olhando pro seu umbigo e falta de solidariedade, de compaixão, de compreensão. Parece que as máscaras nos esconderam, esconderam o sentimento, nos distanciaram das pessoas. E a gente intensificou a frieza. Aquelas questões todas, né, de competitividade, de egocentrismo, parece que ficou até mais acentuado. A gente quer uma exclusividade, uma coisa assim mais exigente, mais crítica. É diferente de buscar os direitos, de se posicionar a favor do que é de direito. É diferente. Porque nós vemos as pessoas muito irreverentes, muito críticas, muito cobradoras. Gente, baixa um pouco. O planeta está nesse fervor todo. Vamos entrar num estado de serenidade. A transformação está em eminência. Vamos realmente suavizar. A gente vê as florestas estão queimando, sendo desmatadas, as aves não tendo seu habitat. As próprias araras. Gente, você vê aquela região toda onde era o habitat delas, derrubaram todas as árvores. E elas acabam nem tendo árvores numa distância que faz parte do seu voo. Muitas aves, o tucano, por exemplo, não há árvore para ele pousar entre um voo e outro, praticamente. Você vê aquela planície descampada sem árvore. Então, uma ave começa a voar, voar, tem hora que ela precisa pousar. Aí, pousando no solo, ela está em risco do seu predador. Aves que praticamente não pousavam, agora precisam pousar porque entre uma árvore e outra você tem uma distância muito grande. O homem mexeu com toda a geografia, o homem mexeu com todas as questões ecológicas, ou seja, naturais. E realmente a natureza responde com mais intensidade, mostrando que a força do homem, a solidez do homem, nas edificações e transformações, não são maiores do que o ciclo natural. A natureza mostra a sua força. E nós olhamos para a nossa experiência social, política, econômica, Vemos que ainda o interesse, ainda o egoísmo, ainda o pessimismo, ele está muito em voga. E nós vemos praticamente saindo desse processo um pouco maior do contágio e entrando em conflitos armados outra vez. Ameaças de conflito, ameaça de guerra, ameaça de supressão de uma nação sobre outra, Outra, de interesses dos mais diversos. E a gente às vezes quer salvar o mundo, quer salvar as estratégias, fica olhando essas manobras todas, mas nós não estamos olhando dentro da gente. Porque em larga escala reflete o que em pequena escala você produz e cultiva dentro de você. Cadê a sua atenção, amorosidade, serenidade e carinho? Não. Eu estou olhando para que o mundo não entre em colapso, eu estou olhando para que os movimentos não sejam supressores dominantes, eu estou defendendo os direitos sociais, e eu estou me vendo nisso tudo, porque os nossos governantes refletem a condição da população. E a condição da população é uma extensão da condição tua, minha, de cada um de nós. Então, se nós não mudarmos a nossa frequência, a nossa condição interna, não mantivermos a nossa luz interior acesa, não mantivermos a serenidade, a paz, a confiança, a fé, nós vamos criando, contribuindo para essa criação toda de um caos que se instala de maneira muito intensa. Então, deixemos a vida aflorar em nós, deixemos realmente esse estado positivo sair, surgir, vir à consciência. Deixemos a luz da lucidez, a luz do nosso potencial, a luz da fé acender e não apagar, deprimindo, na desesperança, na iminência de caos. A luz flua com suavidade, flua com leveza, alimente a fé, acenda a sua luz, fique sereno, acredite, a natureza proveu melhor. E se a natureza tem os seus movimentos mais denso, quem estiver conectado com ela, consegue sentir e sair da zona de ataque. Os animais, as aves, elas são preservadas, porque captam um movimento quando vem. Quando você vê um cataclisma natural, você vê os animais e aves todos alarmados ou refugiando. E o homem não, ele está naquela fissura de conquista, de fazer, de desenvolver, de criar. E essa fissura toda, ela está criando uma condição realmente bastante acentuada, porque essa fissura, ela está intensificando todo o horizonte, onde realmente as coisas acabam ficando densas. Antes de uma catástrofe, existe forma de esquivo. Você vê os animais refugiam, as aves vão numa revoada, e o homem não, ele fica ali, afincado, fissurado, desejoso, ansioso. E aí precisa vir um movimento da natureza maior para mexer. Antes de assistirmos certas catástrofes, a gente vê movimentos de prevenção, movimentos de cuidado, movimentos de alerta. Veja, Petrópolis tão assolado com esse movimento todo, da natureza, que faz as suas transformações, e o homem não consegue sentir que está na hora de tomar uma providência, de sair de lá, de mudar a maneira como habita os morros, habita, ou seja, entra na natureza, até onde ele pode entrar, e o que ele utiliza para estar entrando. Então, a natureza cobra do homem. A falta exatamente dessa sensibilidade de conexão com os fenômenos naturais. Então, ser flexível, aceitar, aceitar a tendência de ter que produzir mudanças, de ter que realizar mudanças, e depois, quando vem todo um vulto, aí entra naquele lado mais suscetível. Então, aceitar ajuda, aceitar a solidariedade, aceitar o companheirismo, está vendo? Interessante. Quando fica difícil aceitar, certas facilidades, extensão de solidariedade, a gente olha, talvez antes tenha sido difícil aceitar as necessidades de promover mudanças na dinâmica, na forma habitacional da região, a maneira de atuar ali, os projetos que são estudados, sintonizados. Então, você pega todo um projeto de ambientação, todo um processo de urbanismo, numa vista, assim, mais, eu diria, sensível, e não interesseira. Você vê processos, projetos de urbanismo, eles fazem assim, do centro, né, até as regiões mais distantes, passa pelos bairros mais, eu diria, bairros mais requintados, de condomínios e casas mais luxuosas. Então, o projeto de urbanismo, ele faz um corredor direto, desviando desses locais que habitam, né, as grandes casas, os prédios mais suntuosos. E não olha para a população que, às vezes, está lá numa extensão, né, mais distante, que precisa ter vários meios para chegar ao núcleo onde elas, onde alimentam elas, onde elas trabalham, onde elas obtêm recurso. Então, faz um corredor direto, um só. E se há um problema nesse corredor, ele não consegue chegar, por quê? Você vê os projetos de urbanismo, as regiões entre o centro e a periferia passam por zonas mais nobres que essas zonas é impossível de andar. Você vê bairros, até em São Paulo, que fica no percurso entre o centro, que é provedor de trabalho, de receita, e a periferia. Aí, o que acontece? Para você fazer o trânsito entre eles, você só tem um caminho. Se aquela via rápida tiver um problema, não fica intransitável. Por quê? Não compartilhe os caminhos, as ruas, porque aqui fica fazendo tanto zigue-zague, tanto zigue-zague, que você não sai de um labirinto. Então, o projeto de urbanismo não sintoniza qual o melhor lugar para se habitar, qual a melhor região para se tornar mais, com o maior número de população, de casas. Então, entra uma valorização pela vista, e um desrespeito à natureza, uma valorização pelo status, por aquela condição, pela proximidade, o intermediário, que não vê o todo. E nós, também, reforçamos ainda mais isso. Nós não olhamos para isso, até criticamos, estilizamos. Então, no que você se transformou nesse processo todo da pandemia? O que isso mudou em você? Será que você vai sair dessa hibernação do seu ser para uma nova condição? Falo em novo normal, meramente adaptativo, novo normal, meramente novo jeito de fazer igual. Novo normal, um novo jeito de fazer tudo igual. Vamos ser diferentes, vamos refletir, vamos pensar diferentes. Eu estou saindo desse processo atendendo, eu estou saindo, revendo os cursos, colocando toda uma ilustração nova, refletindo, a respeito de todos esses conteúdos, que realmente a gente tem de o que foi dito, a maneira como era dita, a maneira como eu sinto o fenômeno, a maneira como eu vivo a experiência, a maneira como eu passo o tema para você aqui nas minhas lives, nos meus cursos, no atendimento, não apenas um novo jeito de fazer igual. Eu não quero ver você achando ou atuando de uma nova maneira de fazer a mesma coisa, mas sim um você diferente, um você mais sensível, um você mais delicado, um você mais humanizado, é o que falta. Nós nos, sabe, nós nos desumanizamos, nós perdemos o vínculo, o respeito mútuo, o companheirismo, a compaixão, a solidariedade, muitas coisas continuam igual com diferentes faces e eu não quero te ver uma mesma pessoa fazendo coisas diferentes, eu quero ver outra pessoa fazendo novas obras ou novas atuações, uma nova performance de um outro ser, até porque para continuarmos deste planeta, segundo todas essas previsões, é necessário sermos diferentes. Então nós olhamos, assim como entramos na pandemia, saímos dela. Ó, risco de conflito armado, mais estrondoso, bélico e pandemia. Saímos desse contágio maior, já está sendo controlado, superado, o que nós estamos vendo? Risco novamente de conflito bélico. Isso te leva a qual passo seguinte? Não lembra que pode ter uma outra, um outro contágio? Porque ao meu ver, eu como metafísico, sempre disse, a mudança planetária mais justa de se ter, condizente inclusive com o processo evolutivo da humanidade, é viral. Porque as viroses podem levar a falência dos organismos e as almas serem liberadas. E essa falência do organismo ocorre por uma sincronicidade de contágio, que já tem que ter um padrão para atrair o contágio, por uma vulnerabilidade imunológica, também de não reagir àquele contágio. Olha só, a Covid, ela estarta certos pontos. A Covid pode deixar no pós-Covid sequelas respiratórias em alguns, circulatórias em outros, emocionais em muitos, que seria depressão, ansiedade, estarta, tudo isso. Sabe o que representa? Os pontos vulneráveis seus são eclodidos para serem trabalhados, transformados e não adaptados. Muita adaptação, jogando embaixo do tapete do sentimento e só dando continuidade ao mesmismo, tudo igual, sempre com ela, você o mesmo, isso não é bom sinal. A pandemia eclodiu isso tudo, o Covid trouxe à tona, no pós-Covid o que precisa ser trabalhado, qual a vulnerabilidade, o vírus entra no seu corpo e é como uma roleta russa, em cada organismo ele vai estartar certas coisas, em cada corpo ele vai trazer à tona certos sintomas, metafisicamente são situações mal resolvidas, mal trabalhadas que precisam ser transformadas. eu vejo as pessoas muito iguais, saindo da mesma forma, por isso que eu estou fazendo hoje uma reflexão nessa live minha transmitida aqui na quarta-feira do Espaço Ananda, não seja igual, porque o planeta não será o mesmo, a sociedade não será a mesma e os mesmos não terão espaço nesse real novo mundo que nós vamos entrar ainda, não estamos nele. É necessário fortalecer muito bem essa condição interna, é necessário fortalecer muito esse universo interior, essa qualidade do ser para que isso se fortaleça e realmente constitua um novo mundo. Não busque um novo normal adaptativo, busque um ser novo que existe em você para habitar o ambiente em que você vive e nele você existe. mude realmente, porque olhando da forma em que estamos saindo de um contágio pandêmico e num possível conflito armado, a tendência é de novo contágio, nova epidemia e olha gente, temos que admitir uma coisa, o Covid é até generoso, viu? Ah, o Covid-19 é o coronavírus, o nível de letalidade dele é baixo, apesar que isso é compensado terrivelmente com a alta propagação, mas é um nível que não passa tanto de 10% de letalidade, o que é muito alarmante, dado ao número de contágio que ele apresentou e ainda tem apresentado. Agora, se nós tivermos uma epidemia com nível de letalidade que ultrapassa 50%, é um ultimato e para que você não tenha um padrão interior para ser vulnerável a esses contágios ou as situações mais intensas é importante que a partir de agora você acenda a sua luz interior, você realmente desperte a sua força interior, você se conecta a essa luz do ser para que tudo no seu interior fique bem, que você se sinta zen para habitar uma nova atmosfera, um novo campo energético ao seu redor, eu sei que a tua luz brilha a alguns metros de você, mas some todas as suas voltas produzindo uma irradiação luminosa de alguns metros em torno de si, teremos um grande clarão na humanidade e o que nós estamos vivendo hoje, um apagão da obscuridade desses sentimentos negativos, então, acendamos a luz, fiquemos com nossa luz, busquemos interior essa luz que sua visa dissipa as trevas, o horror que está em eminência e a luz que pode dissipar isso tudo, fique nela, acenda ela e você estará realmente preparado para o futuro, beijo na alma e até o nosso próximo programa, próxima live, sempre eu Val Capelli com você, e aí